Sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas e o game de hoje é o Zero Gunner 2, game que foi lançado para os arcades da placa Naomi e também lançado para o Dreamcast, que é onde nós vamos jogar essa pérola perdida você gosta de jogos de nave? curte jogos de tiro, espaciais? o Tio John adora, e sempre vou estar trazendo aqueles que eu considero alguns dos que mais marcaram a história dos jogos de nave bom, vamos conhecer esse game? esse game tem algumas mecânicas bem interessantes ele foi produzido em parceria com a Capcom e a Psycle, e é um jogo sensacional vamos lá, vamos ver como é que é esse game? vamos lá então contigo vamos lá jogar aquilo, temos várias dificuldades aqui do 1, é Child criança, very easy, normal, arcade, hard e very hard vamos botar no arcade, acima do normal um pouquinho o modo arcade, para ter a experiência do arcade, vamos lá ver? vamos começar então, vamos lá ver como é que vai ser vamos lá, aí temos aí as 3 naves, né? bom, a que eu mais gostei de jogar foi essa aqui, o Apache esse helicóptero tem um tiro bem bacana, é um tiro que eu considero o mais forte, né? apesar dele, como vocês veem ali, é bem fininho, né? mas esses tiros fininhos geralmente são os mais fortes, né? e isso faz toda a diferença lá na frente quando enfrentar os chefes mais cavernosos aqui tem uma mecânica aqui bem interessante que vocês vão ver, ó onde a gente pode girar o helicóptero em várias direções, ó na verdade pode girar em 360 graus, né? para acertar inimigos que vão vir de todos os lados, né? essa é a maior característica desse jogo, né? os inimigos vêm de todos os lados, você tem que posicionar o seu helicóptero é na posição certa para poder acertar eles, né? isso às vezes confunde um pouco a cabeça de quem está jogando, né? mas nada que um pouco de treino não consiga resolver, né? aí já é o primeiro, digamos um chef, né? mas digamos um semi-boy, né? já apareceu aqui no meio da fase, vamos lá o negócio é metralhar ele à vontade, ah! e tendo cuidado com os tiros dos inimigos outra coisa que é interessante nesse game é que você não morre se você bater nos inimigos, né? você bater nos inimigos não acontece nada a única forma de você morrer é batendo, tocando os tiros dos inimigos, né? então fica esse detalhe aí, ó e aqui você tem que se ligar nisso aqui, o negócio do posicionamento do seu helicóptero, né? para poder acertar os inimigos onde eles estiverem, né? ah, 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 ah olha eu vou pegar uma bombinha a bombinha aqui desse jogo ela é um pouco diferente do tradicional, né? na verdade é que ela é uma bomba que faça uma limpa no cenário e cada helicóptero tem uma habilidade especial na verdade é isso, é uma habilidade especial, né? tem helicóptero ali que faz aparecer um drone que ajuda no tiroteio o outro que faz aparecer mais option, né? é parecido com a de grados onde você ganha um apoio de fogo ali bem forte, né? mas o problema é que ela é boa a partir do momento, se você partir do princípio que você não vai morrer e se você morrer, você perde ela, entendeu? se algum tiro pegar em você você perde aquela habilidade que você usou ali então, pra mim a habilidade mais útil é a desse helicóptero aqui onde ele joga vários tiros, né? vários mises que acertam vários inimigos ao mesmo tempo na tela, né? então essa pra mim é a arma mais útil, né? a habilidade especial mais útil e aí vamos seguindo já passamos o primeiro chefe ali bem legal naquele ele escalando, né? igual uma aranha escalando ali os prédios, né? esse jogo aqui ah, meu Deus caramba eu fiz uma primeira tentativa de gameplay dele, né? só que eu não consegui zerar, né? aí quer dizer aí eu descobri que o jogo ele quanto mais você joga mais vai abrindo opções ali créditos coisas especiais para o player ali, né? principalmente créditos, né? chega um ponto que ele habilita ali créditos infinitos como vocês estão vendo ali embaixo, né? free to play significa que eu tenho créditos infinitos ali pra virar o jogo, né? o jogo naturalmente ele começa só com três créditos e é bem bem, mas bem difícil mesmo zerar ele na dificuldade normal ou até easy, né? só é possível mesmo zerar eu só consegui zerar bem no modo mais fácil mesmo com uma quantidade tão pouca de créditos, né? e de vidas, né? também, né? então eu tive que jogar ele mais um pouco pra poder ir habilitando ali mais créditos, né? pra poder ficar mais fácil aqui e fazer uma jogatina minimamente aceitável aí, né? vou ter que fazer uma jogatina de um game de nave e não chegar no final, né? fica meio que uma sensação chata, né? então eu tô fazendo de novo essa é a segunda rodada que eu tô fazendo desse game aqui gravando pra valer, né? e agora a gente vai virar com certeza, né? vamos tentar, claro jogar seriamente mesmo estando com free to play vamos tentar jogar seriamente pra conseguir usar o mínimo de créditos possíveis, né? jogando sério, né? eu sempre acostumei a jogar jogo de nave assim mesmo jogos de emulador, né? onde a gente geralmente tem créditos infinitos eu sempre joguei seriamente, né? eu nunca joguei contando com os créditos assim pra virar ah, tá com crédito infinito então só pode jogar brincando à vontade não, não é assim a gente tem que jogar sério, né? como se estivesse realmente valendo o negócio ó aqui, ó agora ele vai atacar ele faz um ataque de corpo esse chefe ele é bem chatinho ó ele acha que vai vir pra cima ele faz esse ataque ali vários tipos ai! eu me joguei em cima do tiro cara e não joguei a bomba que é o pior, né? ah, de novo, cara brincadeira, cara vamos lá fazer o que? vamos pro crédito também eu tava jogando o normal eu tô jogando aqui agora no modo arcade tá um pouquinho mais difícil do que o normal, né? vamos lá eu tava conseguindo chegar até a quarta fase mais ou menos se ainda continue, né? mas como eu já falei aqui várias vezes, né? começou a gravar de verdade, malandro nada dá certo, cara saiba que vai dar tudo errado por isso é importante, né? jogar esses jogos assim com um pouco menos de preocupação, né? com créditos assim infinitos pra fazer o gameplay porque realmente é certo de dar alguma coisa errada, cara os inimigos vão mudar ai, agora eu que dei mole mesmo os inimigos às vezes mudam os padrões eles atacam de jeito que você não tá esperando então realmente é difícil tô tentando jogar sério, galera tô tentando eu juro que tô tentando esse game aqui, cara eu considero ele um dos melhores jogos de tiro assim, né? desses de estilo bullet hell, né? é um dos meus favoritos, né? ele tem até é um bullet hell mas ele é mais calminho, né? apesar de que tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo mas em comparação com outros do estilo aí vocês vão ver que ele é realmente bem mais calmo de jogar bem mais tranquilo o problema é que às vezes você toma um tiro ali do nada, né? sem estar esperando e isso realmente complica demais, né? ó aqui a gente tá cercado então é importante usar logo uma bomba, né? não dá mole não dá margem pro azar, né? eu já sou muito azarado, né? acerta, helicóptero às vezes é difícil acertar o posicionamento dele, né? uma coisa legal que eu acho é essas introduções dos chefes aí eles sempre vêm de uma forma assim bem cinematográfica, né? vêm fazendo aquele espetáculo visual ali parecido com o que a gente via também em Icaruga, né? que é outro jogo que eu pretendo trazer em breve aqui nessa série aaaah cara, a outra gameplay que eu fiz que eu não zerei eu tava jogando melhor do que essa sem brincadeira já tô na última vida do segundo continue já brincadeira quer dizer, do primeiro continue, né? uma ficha e um continue até agora vamos lá acho que como eu disse ainda tô jogando agora na dificuldade um pouco acima do normal, né? dificuldade de arcade chefes você vê eles não demoram muito pra morrer, né? o problema é que eles só têm alguns ataques bem inesperados, né? outra coisa que esse jogo aqui também ele tem é as fases elas não vêm numa ordem certa, né? elas podem vir elas são meio aleatórias elas vêm em ordens diferentes dependendo da jogada, né? cada vez que a gente joga parece que vem de uma vem de uma ordem diferente as fases é interessante isso eu acho legal acho bacana agora esse trenzinho aí, mano tem que ter cuidado como eu já falei em alguns vídeos eu tinha uma lojinha de videogame há muito tempo atrás, né? uma game house e a garotada adorava jogar esse jogo aqui esse era um dos jogos de nave que a galera mais gostava de jogar, né? de duas pessoas jogavam muito os jogos de nave do Dreamcast porque o Dreamcast ele tem muitos jogos de nave, né? assim como o Saturno, né? o Dreamcast ele foi agraciado com muitos jogos de nave e muitos jogos bons, né? isso aqui foi o melhor, né? principalmente no finalzinho de vida dele, né? foi o melhor ali foi onde apareceu o Ikaruga o Sevariar o Shigami no Shiro aquele Under The Feat tantos outros jogos falar em Under The Feat esse jogo aqui lembra um pouco o Under The Feat também, né? não lembra? porque a gente também joga com o helicóptero o helicóptero lá em Under The Feat também tem um esquema lá também de ficar girando assim a tela também, né? não tanto igual a esse, né? mas pra um lado esquerdo e direita assim um pouquinho mais abrindo, né? abrindo um pouco mais o ângulo mas tinha um ai caramba eu tô sem espaço ali pra atacar, cara isso aqui é verdade ainda bem que pelo menos mudou ali a forma vambora é legal esse lance também dos inimigos, né? os chefes eles têm ali essas transformações tipo Transformers, né? caraca eu tô me jogando todas as vezes que aparece ali um tiro eu me jogo em cima cara, é impressionante caraca esses drones ali do inferno difícil, hein? caramba tá bem mais difícil do que o normal cara eu tava tentando jogar esse jogo no normal eu cheguei acho que foi na sexta fase no normal jogando no normal é porque as bases vêm toda hora numa ordem diferente é difícil a gente gravar onde a gente chegou porque as vezes você passou seis fases aí essa daqui na outra jogada que fez essa aqui foi a primeira e agora aqui ela é sexta meio difícil de lembrar agora mas é um jogo muito bom, cara eu me diverti muito jogando esse game aqui, caraca maluco eu fiquei preso ali batendo no inimigo porque não morre batendo no inimigo mas você fica tipo batendo nele ali que não consegue avançar pro lado que você quer ir esses jogos da Psycle foram vários jogos Stryker de 1945 aquela série Gunbird também se não me engano também também foi criado por essa parceria da Capcom com a Psycle cara fiz agora um Ghibli a la Ronaldinho Gaúcho tem hora que a gente tem que ficar até calado pra poder prestar atenção no que tá acontecendo pra não morrer aqui que preso eles ficam travando a gente a gente não morre fica batendo deles ali mas também não passa e o Xanote pede agora mais um chefe chato a bomba aqui tem esse problema ela não limpa não nos protege ela tipo é um tiro mais forte basicamente é isso é só um tiro mais forte ela nos faz aquela limpa no cenário como em jogos como o Jiga Wing e Aero Fighters essas coisas assim é só tipo um ataque mais forte a gente tem aquela barrinha ali não sei se vocês estão vendo do lado esquerdo e um monte de pontinhos ali seis seis quadradinhos seis setinhas ali pra cima aquelas aquelas vermelhinhas são as minhas bombas e os quatro vazios são os espaços que eu posso preencher como é que preenche aquilo ali nossa pra onde que eu ia escapar aí você vai enchendo aquela a gente nossa mãe sem chance a gente vai tendo que a gente pegar esses essas verdinhas ali esses esses itens que os inimigos vão deixando quando você derivota eles e eles vão enchendo aquela barrinha né quando ela encher no máximo você ganha mais uma bomba que não é bem uma bomba é um ataque mais forte como eu expliquei né o chefinho nojento a gente já viu né fiquei sem espaço cara nossa mãe agora que eu apareci do nada ali quer dizer eu morri e apareci ali na frente do tiro na frente que eu quis dizer ah eu tinha chegado aí na outra vez que eu tinha jogado salvando salvando sem crédito infinito consegui chegar aí às vezes é difícil fazer esse posicionamento da forma como o jogo pede é porque a tela não para de girar parece uma montanha russa esse negócio o que me acertou cara aaa malandro aí tá funcionando a barra é difícil encher aquela bomba ali cara eu tô pegando item pra caramba ali ó e quase não enche nada que isso cara não devia ter botado nessa dificuldade devia ter botado no normal mesmo ó e agora mais um chefin não me engano foi aí que eu morri cara aí eu já não tinha tava com a última vida com o último crédito aí consegui chegar só um pouquinho mais na frente ali pra não conseguir vencer essa etapa foi aí mesmo que eu cheguei caramba meu deus eu tô chegando pro lado ali caraco por favor moço ah mano não dá não começar a largar bom se eu tiver bomba vou começar a largar bomba aqui agora zerou a bomba é muito fraca essa que é a verdade a bomba aqui tinha que ser algo um pouco mais forte esse esquema do tiro da bomba ser tipo um tiro mais forte realmente é insuficiente pra quantidade de inimigos que a gente tem aqui nesse jogo poderia ter alguma coisa aí a mais um Jigo Wing podia ter esse tipo de ataque mas não podia deixar de ter uma bombinha também não agora todo mundo mais outro esse aqui tá numa posição uma posição eu sei que tem que virar nave mas e aí cara porque os inimigos continuam aparecendo ali em cima o inimigo aparecendo em cima e o outro ali embaixo caraco morre vamos lá vamos seguindo vamos seguindo cara tá muito difícil cara no normal não é tão difícil assim não cara a gente simplesmente fica sem espaço algum algumas vezes aí sem nada não tem por onde correr o tiro é milhão né o tiro da máquina vindo a milhão ali em cima da gente gastou todas as minhas bombas e agora mais um transformer agora se não é esse dos robôs naves robôs assim isso me lembra muxa também caraco jesus você vai largar uma bomba aqui eliminei uma muxa muxa do mega drive que tinha assim as naves eram robôs não que elas se transformassem mas elas tinham um aspecto assim meio de robôs como eu falei o jogo ele é um bullet hell esse estilo é de jogos emplacáveis onde é uma enxurrada de bala você quase não tem espaço nenhum e aí que está o desafio do jogo é conseguir sobreviver a chuva de balas maluco mais um crédito para a conta se fosse só com 3 vidinhas fica difícil não ia conseguir virar não caraco jesus para né moço a bomba não me protege de absolutamente nada nesse jogo aqui é só para dar um ataque mais forte mesmo você vai morrer mas está difícil está difícil você morre mas leva alguém com você essa é mais ou menos a ideia dessa bomba aqui vamos embora aqui se não me engano já está chegando perto do final já esse game não é muito longo também não como vocês estão percebendo se já estamos perto do final ele é um jogo que pode assustar agora assim olhando nessa dificuldade mas ele tem vários levels de dificuldade então você ajusta ele conforme o seu nível não é porque eu estou jogando aqui nesse modo que você tem que jogar também pode jogar ele uma dificuldade mais básica e mais fácil porque a diversão vai ser a mesma de repente vai ser até mais divertido caraco não há chance de escapatória o que isso mano é só bomba mesmo não tem muito o que fazer o bicho vem querendo acertar a gente dando tipo atutelado vamos lá será que já é o final já estamos perto do fim deve estar vamos lá dar logo uma bomba com esse carinha ali tenho certeza que ele ia me sacanear tenho certeza eu comecei até bem desviando bem dos tiros ali mas depois me perdi larga logo a bomba então estou jogando feio de marmo já joguei bem melhor do que isso pode ter certeza como eu disse na primeira tentativa de gravação que eu fiz eu joguei bem joguei razoavelmente bem jogando normal caraca de onde que vem aquele tiro ali cara o bicho aparece atrás de mim do nada meu deus do céu morre morre logo caraco quando eles aparecem aqueles inimigos que vocês estão percebendo eles já aparecem atirando e as vezes é por trás da gente ali não tem como desviar ali eu nem nem vi o que que me acertou absolutamente nada ali ahahahahah legal legal parabéns para você miserável vamos lá o que vai vir agora isso aí só pode ser o último chefe não tem condição de ser outra coisa não tem como ser mais difícil do que isso não tem como vir algo mais difícil do que essa porcaria não posso escapar ahahahahaha caraca o que vai vir ali vai vir o megatron ali caraca ali oh robô E minha arma né, chegou ao nível mais básico de todos agora, aqui a gente tem que parar de atirar para poder os itens virem na nossa direção, tem esse lance que eu nem expliquei né, você está atirando aí tem que parar de atirar para os itens poderem vir na sua direção, sabe fazer alguma coisa. Ah, a gente para de atirar, os itens virem, mas se fosse com 3 fichazinhas só não ia dar não, se fosse com 3 fichazinhas só não dava mesmo, e aí vai dar pontuação para cada estágio que eu passei, com certeza já chegamos no final do game, porque ele é no modo arcade. Vamos ver se aparece algum finalzinho legal, interessante aí, ou samurai. O jogo é bem curtinho né, 7 fases só né, na primeira jogada que eu fiz cheguei na sexta, com um pouco mais de treino, talvez virasse no normal né, mas é assim mesmo, é tudo com prática né, jogo de nave é um jogo para você jogar com bastante calma e muito concentrado né, coisa que às vezes não consegue aqui né, com esse bate papo com o gameplay né. Mas tá certo, tá aí o final, mais um detonado aqui no canal, mais um fechado aí. Galera agradeço a todo mundo que assistiu tá bom, se você gostou não esquece, deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal né, e também não esqueça de se inscrever caso você ainda não esteja inscrito tá ok. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, um grande abraço do tio e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau.